Música Mais do que anunciar um novo posicionamento de mercado com a utilização de um novo slogan, a Azul Linhas Aéreas Brasileiras mostrou hoje aqui em São Paulo a pintura de um novo avião e também falou sobre as novidades e possibilidades de crescimento no mercado, além da parceria com os agentes de viagens. Vamos ouvir agora dois diretores da companhia aérea, Panda, que cuida do marketing, e Paulo Nascimento, do comercial ITI. Esse slogan traduz um feliz momento que a companhia atravessa, que é um momento de consolidação na terceira posição do mercado e, sobretudo, um momento em que os clientes vão se tornando fiéis, cativos, clientes azuis. A gente está muito, muito feliz com o resultado que os ATRs trouxeram para a companhia. São turboélices franco-italianos de 70 lugares e que hoje, eminentemente, alimentam e distribuem passageiros, que nós chamamos na Azul de clientes, em voos que chegam e saem de Campinas, ligados à região sudeste, primordialmente, a pontos no interior de Santa Catarina, que é a região sul, e, sobretudo, interior de São Paulo e interior de Minas Gerais. Esses ATRs estão fazendo um belíssimo papel. A gente tem em algumas cidades, por exemplo, a ligação Ribeirão Preto-Campinas, com cinco voos diários em cada sentido, todos lotados, cheios de clientes que estão ou viajando entre origem e destino, entre Ribeirão e Campinas, que já tem bastante, que é até mais barato o voado aqui de carro. Os pedágios não estão fáceis. Mas esses aviões têm prestado um ótimo serviço, têm colaborado muito, muito para o crescimento vigoroso que a Azul vem experimentando. Ela simboliza, ela representa todo o orgulho que a gente tem em ter sido a empresa que colocou o Brasil na era dos jatos da Embraer, dos E-Jets. Simboliza também o nosso reconhecimento e agradecimento ao povo desse país, ao povo que projetou os jatos e ao povo que confiou na Azul, que em menos de dois anos e meio já completou 11 milhões de clientes e que tem aí pela frente uma longa vida, uma longa vida de céus azuis. Para nós, desde o início, é uma felicidade ter a parceria dos agentes de viagem. Se a Azul chegou onde chegou hoje, com quase 9% de mercado, mais de 12 milhões de clientes transportados, foi graças a essa parceria desde o início. Então, nós temos o Antônio Américo conosco, que me ajudou a construir toda essa rede de distribuição junto com os agentes. E hoje, as vendas da Azul nas agências já representam mais de 60% de todo o nosso faturamento. Tem meses que chega a 65%. Isso, para nós, é um orgulho. A gente consegue, com os agentes de viagem, uma venda de qualidade, uma venda com uma tarifa muito boa. Então, a Azul continua investindo nisso. E, desde o início, a gente tinha um lema. Ser a empresa mais fácil de se fazer negócio. Porque vender a Azul tem que ser fácil, tem que ser bom para o agente de viagem. Então, o trabalho de atendimento do agente, depois no back-office, para uma remarcação, para reembolso, para ver as faturas dele, a Azul investe muito nisso. Inclusive, lançou um novo portal agora, recentemente, para facilitar mais ainda. Exatamente respeitando essa filosofia da Azul de parceria com os agentes de viagem, nós tínhamos, até pouco tempo, a Azul Viagens ainda dentro de uma incubadora. Agora que ela saiu da incubadora e virou um negócio, ela se incorporou aos negócios da Azul, nós estamos montando um modelo de crescimento em parceria com os agentes de viagem, que já são, hoje, parceiros da Azul. Então, a abertura de novas lojas em pontos específicos, nas cidades que nos interessam, principalmente dentro de shoppings, nós estamos fazendo com os parceiros nossos. Então, hoje, o Juarez é um grande parceiro nosso, o Aldano foi pioneiro nisso, em Piracicaba, montou a primeira loja, não, o Aldano lá de Piracicaba. E o Marcelo, da Monções, está montando agora em Sorocaba, também junto conosco. Então, esse é o modelo que a Azul quer crescer. Por quê? Porque ela também quer que a Azul Viagens cresça junto com os agentes de viagem e todo mundo ganhe, todo mundo faça a sua parte do trabalho. E você sabe, você acompanha todos os programas da TV Panrotas pelo site www.panrotas.com.br. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho